Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples, basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom, você está no gabaritando PF e PRF, que são dicas que nós estamos trazendo aqui no canal Vencendo Concursos para ajudar você nessa empreitada com uma aprovação do concurso, tanto da Polícia Federal como também para a Polícia Rodoviária Federal. Bom, quero que você visualize aí comigo, olha só, nós vamos tratar de arquivologia nesse vídeo, é a dica número 1, então muitas dicas virão aí, viu pessoal? Então vamos ver qual é a dica aí de hoje. Bom, temos aqui uma questão de prova, né? Uma prova que era no concurso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, justamente da matéria de arquivologia, e o tema aqui dessa questão, pessoal, é um tema relacionado aos princípios arquivísticos. São vários os princípios e a questão está tratando justamente disso. Olha só, a questão, ela diz assim, vamos lá, fazer uma análise. Acerca da teoria e prática de arranjo em arquivos permanentes, julgue o item subsequente. O princípio da proveniência e da ordem original são dois princípios básicos do arranjo nos arquivos. E aí, você já estudou arquivologia alguma vez? Não? Então veja, essa questão aqui, ela está correta, está certinha, tudo bem? Beleza? E claro que eu vou trazer alguns comentários relacionados para você entender melhor por que essa questão está correta. Vamos lá. O princípio da proveniência, com certeza absoluta, é o princípio mais importante da arquivologia. Portanto, sendo o princípio mais importante, ele faz parte dos princípios básicos. O princípio da proveniência tem a ver com a origem dos documentos. Então, quando a gente fala sobre proveniência, é a origem. A origem dos documentos, a proveniência, significa dizer que nós não podemos misturar documentos de origem diversa. Então, não pode, para você guardar essa informação, misturar documentos de origem diversa. Ou seja, o que isso significa? Eu não posso, na verdade, misturar documentos de órgãos diferentes. Por exemplo, nós temos de um lado a PF e do outro lado nós temos aí a PRF. Tá certo? Apesar dos nomes serem parecidos, são órgãos diferentes, distintos. Então, o que vai acontecer? A Polícia Federal vai ter o seu próprio arquivo de documentos, assim como a Polícia Rodoviária Federal também terá o seu próprio arquivo de documentos. Consequentemente, eu não posso misturar os arquivos aqui, entende? Então, isso tem a ver com o princípio da proveniência, da origem, certo? A palavra arranjo nós podemos entender como fundo de documentos, que é uma reunião. Pode cair todos esses termos aqui na sua prova, viu, pessoal? Fundo, reunião de documentos, então você já sabe, é um conjunto de documentos, ok? E arranjo a gente utiliza muito para os documentos de arquivo permanente. Já a palavra ordem original, o princípio da ordem original, também é um princípio básico dos arquivos e esse princípio significa que nós temos que respeitar a organização dos documentos. Os documentos, eles foram feitos numa determinada organização, né? Lá no seu início, quando eles estavam ainda ativos. Então, essa organização, ela tem que ser mantida, por isso, chamado de princípio da ordem original. Tá certo? E aí, gostou da dica? Espero que essa dica tenha te ajudado para entender um pouco mais a respeito desses dois princípios. Claro que nós temos muito mais princípios arquivísticos, ok? E tenho mais uma dica para você. Mas agora, é do nosso curso online preparatório, turma de elite, elite federal. E por que, o que você vai ter nesse curso preparatório? Você vai ter tudo o que você precisa para o concurso da Polícia Federal, tanto para agente da polícia, como escrivão também, ok? Ou seja, o nosso curso vai abranger todas as matérias necessárias para a sua aprovação. Além disso, você também terá todo o conteúdo, todo, eu falei todo o conteúdo, é isso mesmo, programático aí, por meio de vídeos e material em PDF, para o concurso também da Polícia Rodoviária Federal. Esses dois concursos são concursos grandes e interessantes, que têm boa parte das matérias em comum, mas, claro, com as suas diferenças. Como que você vai fazer? Simples. Você vai clicar no botão, no link abaixo desse vídeo, tá? Na barra de descrição ou na barra de comentários, ok? Você vai clicar e você será redirecionado para uma página onde terá um vídeo explicativo do curso online preparatório Elite Federal. Se, mesmo assim, você tiver alguma dúvida, você poderá entrar em contato conosco por meio do WhatsApp 11 94783 8693, certo? Quer fazer parte da Elite da aprovação? Então, clica no link abaixo, na descrição, e conheça o curso online Elite Federal, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para você e a gente se vê numa próxima dica. Valeu!